Boa noite, boa tarde, bom dia. Para você que ouve esse podcast, para você que ouve a difusão legal. No episódio de hoje, temos a honra de receber o doutor José Agrippino da Silva Oliveira, fazendo uma breve apresentação do nobre doutor. Ele é graduado em Direito pela Faculdade Marquinhos do Rio, estrando em Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, membro permanente da Comissão de Direito do Trabalho, também do Instituto dos Advogados Brasileiros, membro permanente da Comissão de Direito Coletivo do Trabalho, também do Instituto dos Advogados Brasileiros, conselheiro suplente da OAB seccional do Rio de Janeiro, gestão 2013-2015 e 2016-2018, vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Barra da Tijuca, gestão 2023-2024, coordenador da Comissão de Reparação da Escravidão Negra no Brasil, 2022-2024, membro efetivo da Primeira Câmara Especializada da OAB seccional do Rio de Janeiro, gestão 2013-2015, 2016-2018, conselheiro efetivo da Ordem dos Advogados do Brasil seccional do Rio de Janeiro, gestão 2022-2024, membro da Comissão de Direito Constitucional, também da OAB Rio de Janeiro, 2019-2021 e 2022-2024, membro da Comissão de Direito do Consumidor, também da seccional do Rio de Janeiro e da Ordem dos Advogados do Brasil, gestão 2022-2024, membro da Comissão de Justiça do Trabalho, CJT, gestão 2013-2015, 2016-2018, 2019-2021 e 2022-2024, membro da Comissão Especial de Direito Sindical da OAB seccional do Rio de Janeiro, conselheiro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Rio, gestão 2013-2015, 2016-2018, 2019-2021 e 2022-2024, membro efetivo da segunda e quarta turma do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil seccional do Rio de Janeiro, gestão 2013-2018, doutor José Agrippino também é membro, julgador da décima turma do TED, Tribunal de Ética e Disciplina da OAB seccional do Rio de Janeiro, na gestão 2022-2024, delegado da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil seccional do Rio de Janeiro, gestão 2022-2024, membro da Comissão de Mentoria da OAB Rio de Janeiro, gestão 2022-2024, membro do Grupo de Trabalho de Igualdade Racial da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro, da Ordem dos Advogados do Brasil, também delegado da Caixa de Assistência dos Advogados da Ordem dos Advogados do Brasil seccional do Rio de Janeiro, na gestão de 2022-2024. Inicialmente, quero agradecer ao nobre doutor José Agrippino pela valorosa presença no episódio de hoje, dessa entrevista, agradecê-lo por ter aceito o convite para participar dessa entrevista, uma honra pela presença do nobre doutor. Então, abro a palavra para o doutor se apresentar também, já fiz uma breve apresentação, mas agradeço novamente, doutor, de gentileza. Doutor Matheus, Vitor Ponteu Santana, boa noite aos nossos ouvintes. Para mim era uma honra conversar com o doutor Matheus. Eu sou José Agrippino da Silva Oliveira, sou natural do Maranhão, moro no Rio de Janeiro há 33 anos, sou advogado, atuo na área trabalhista, tenho uma militância no sistema OAB, sou conselheiro da seccional do Rio de Janeiro, sou membro do Instituto de Advogados do Brasil e um apaixonado pela militância em defesa dos direitos humanos. Então, para mim era uma honra estar aqui com a vossa excelência, doutor. A honra é toda nossa, doutor. Então, me conta uma coisa, quando que o doutor mencionou que é natural do estado do Maranhão, quando que o doutor se deslocou aí ao estado do Rio de Janeiro? Então, doutor, a minha família é toda do interior do Maranhão, é toda uma família de nove irmãos, nós muito jovens, trabalhávamos na lavoura. E aí os irmãos foram crescendo e os pais enviados para a cidade, para estudar, para trabalhar, porque as condições lá eram muito difíceis. E eu também trilhei esse mesmo caminho, estudei inicialmente lá no estado do Maranhão, também morei um ano em Fortaleza, no Ceará, e em janeiro de 1990, eu recebi um convite para vir morar no Rio de Janeiro com a minha irmã. E aqui cheguei, e aí desde então iniciei os meus estudos, estou por aqui até hoje. 33 anos no estado do Rio de Janeiro, doutor? 33 anos. Como que foi, antes de entrarmos na tua moradia no Rio de Janeiro, como que foi a tua estadia lá no estado do Ceará, doutor? Eu tenho um irmão que morava lá, na sua família, e estava precisando, como ele viajava bastante no Brasil todo, prestando serviço, e precisava de alguém para ficar com a esposa dele, minha cunhada, e fazer companhia para os meus sobrinhos. Levar para a escola, buscar, acompanhar minha cunhada até a igreja, ir ao supermercado, fazer compras. Era uma espécie de auxiliar. E aí eu fiquei um ano lá em Fortaleza. E aí foi em 89, foi no início do ano de 89, 1989, e ao final do ano de 1989, eu retornei para o estado do Maranhão. Para depois, posteriormente, ir até o estado do Rio de Janeiro. Isso. Aí eu já vim para o Rio de Janeiro em janeiro de 1990. E aí chegando aqui, chegando aqui no Rio de Janeiro, foi o seguinte, como a família é grande, nove irmãos, tem irmãos espalhados no Brasil todo. E aqui no Rio de Janeiro, eu tinha duas irmãs. E uma também estava precisando de uma pessoa, uma auxiliar, mais uma vez, para auxiliar nas tarefas domésticas. E eu, na época, era comum que enviasse uma menina, que era mais adepta para fazer essas coisas domésticas. E não havia nenhuma menina naquela época que quisesse vir para o Rio. E aí a minha irmã perguntou se eu gostaria de vir para exercer essa tarefa. E eu sempre mantive um sonho de morar no Rio de Janeiro. E aí eu aceitei a tarefa de vir para o Rio de Janeiro. Saí do Rio de Janeiro de ônibus no dia... Lembro até hoje? No dia 3 de janeiro de 1990. Cheguei aqui no Rio de Janeiro no dia 9 de janeiro de 1990. O meu sobrinho, que era para quem eu vim fazer os trabalhos, ele nasceu no dia 2 de fevereiro. E aí eu fiz todo o trabalho. Disseram que eu fiz bem, né? Lavava a fralda, fazia comida, fazia toda aquela tarefa doméstica. E aí surgiu, depois dessa tarefa, eu falei, olha, eu gostaria de trabalhar, trabalhar e estudar. E aí a minha irmã conhecia uma colega, minha irmã era doméstica, trabalhava em casa de família. Falei, olha, tem um escritório no centro da cidade, no centro do Rio de Janeiro, precisando, na época, do office boy, que era um mensageiro. Era um escritório de advocacia, do Bruno? Não, era uma entidade sindical, uma federação dos contabilistas, do Rio de Janeiro, Escrito Santo e Bahia. Entendi. E aí eu falava, você tem que se apresentar. Aí eu não sabia absolutamente nada aqui no Rio de Janeiro. Meu cunhado foi que me trouxe de ônibus. Chegou, olha, você tem que subir lá naquele prédio ali, a Avenida Amirante Barroso, 60, quarto andar. Eu cheguei no dia 8 de março de 1990, na parte da tarde. Fui entrevistado. Olha, o trabalho aqui é o seguinte, é um salário mínimo, você vai ter que fazer aqui limpeza, fazer o cafezinho, passar óleo de peroba nos móveis, na mesa aqui da diretoria, servir o presidente, que é um presidente aqui, e entregar uma correspondência ou outra na rua e ficar, passar o, na época era um aspirador no carpete. E o trabalho é esse, está aqui a chave e você começa amanhã, que era 9 de março de 1990. A 33 minutos. Eu entrei lá como auxiliar de serviços gerais. E aí fui sendo promovido, auxiliar de serviços gerais, assistente, assistente administrativo, auxiliar de escritório, e terminei como assessor da presidência. Durante os trabalhos, só para pontuar, eu fiquei lá nesse local de trabalho 23 anos. Mas tem de tempo. Eu fui admitido no dia 9 de março de 1990, saí em março, junho de 2013. Porque eu pedi demissão. Pedi demissão. Fiquei lá 23 anos. Mas não queria que eu saísse, aí nessa época eu já estava formado, fiz a graduação em Direito, fiz a prova da UAB, fui aprovado, mas não saí imediatamente. Porque eu fiquei trabalhando ainda lá e não advogando, porque eu não advogava. Sim. Mas já formado. E aí isso serviu para ganhar conhecimento e experiência. O doutor, então, se graduou no período que o doutor laborou no escritório sindical, que o doutor mencionou. Isso. Então, esse gosto pelo direito, ele se originou dentro do escritório, doutor? Não. Na verdade, isso começa um pouquinho antes. Quando eu morava no interior do Maranhão, no município de Vargem Grande, num povoado chamado São Roque, hoje, inclusive, se transformou num quilombo, porque ele descobriu isso depois, que aquelas terras eram os pretos, os carros da época. E hoje, inclusive, eu tenho um pedaço de terra lá, caso eu retorne para lá. É um povoado. Meus tios são todos pretos, negros. E houve, na época, isso nos anos... Eu cheguei para cá, em 90. Nos anos 80, eu era bem jovem, houve uma grilhagem pelas terras. Apareceu lá o senhor, se dizendo proprietário das terras. De todos, eram vários irmãos. E aquilo teve uma batalha jurídica. Eu lembro, bem jovem, minha mãe indo para a audiência, com os advogados, os agrimeçores, discutindo essa questão da terra. E aí, para mim, aquilo ficou marcado. E eu falei, olha, um dia eu pretendo ser advogado para defender os direitos das pessoas. E foi daí que surgiu esse gosto pelo direito. Eu vim para o Rio de Janeiro. Aqui, eu ainda tive que estudar no ensino médio, terminar o ensino fundamental, ingressar no ensino médio, e depois, ingressar no ensino superior. Então, esse episódio, na década de 80, que originou o interesse do corpo, o mundo do direito, né? É, porque na época da disputa das terras, depois, a minha mãe e os meus tios acabaram ganhando a causa, porque a pessoa que queria ser proprietária das terras não tinha nenhum direito. Mas aquilo já aguçou em mim o gosto pela justiça, pelo direito. Talvez, não sei se eu tinha muita clareza daquilo, mas eu queria fazer algo que lutasse pela justiça. Porque aquilo causou na minha mãe muita aflição. Sempre que se aproximava as datas das audiências, aquilo era motivo de muita preocupação por parte da minha mãe e de toda a família, que eram vários irmãos. O doutor queria fazer justiça em prol dos seus familiares, né? É, exatamente. Porque eu percebi uma coisa que marcou o doutor, né? Marcou, marcou muito. E te emociona, doutor, lembrar disso? Muito, muito. Já estou agora aqui. Bastante emocionado, né? É, ao relembrar esses fatos, eu fico bastante emocionado. Doutor, depois da tua formação, do início da advocacia, o doutor passou a atuar nessa situação? Não. Aqui, a vida me encaminhou para... Para outros desafios. Eu fiz a primeira prova que eu fiz, o exame de ordem, foi a primeira prova com 100 questões. Estava fazendo um tipo de alteração. Foi em agosto de 2006. Eu ainda estava cursando. Eu saí a terminar a faculdade, concluí a graduação de direito em dezembro. Mas, na turma, surgiu lá um movimento e disse o seguinte, olha, vai haver a prova da UAB. Vamos fazer para a gente testar como é que nós vamos testar os nossos conhecimentos? Aí eles falaram, mas fazer agora? A gente nem terminou ainda a graduação, mas vamos fazer? Não, vamos fazer. Aí eu, não, eu não vou fazer, não. Aí, vamos, vamos. Os colegas insistiram. Aí tivemos lá um grupo de cinco ou seis alunos que resolveram, antes da conclusão do exame de ordem, perdão, antes da conclusão da graduação, fazer o exame de ordem em agosto de 2006. E nós passamos na primeira fase. Os seis, os cinco que candidataram, se dispuseram a fazer o exame, nós fomos aprovados na primeira fase. E aí, ao ser aprovado na primeira fase, aquilo criou uma apreensão muito grande, porque a gente não queria fazer para um teste, a gente não estava preparado. E aí surgiu uma obrigação da gente se dedicar para estudar mais para a segunda fase. E eu escolhi direito penal. Por quê? Quando eu estava na graduação, eu conheci um professor que era professor de direito penal e de processo penal, professor corda ou rio. E eu me aproximei dele e gostei da matéria. E ele também era professor da Universidade Cândido Mendes, uma universidade muito tradicional aqui, particular, mas muito tradicional, fica no centro do Rio. E ele também era professor lá, direito penal e processo penal. E ele também dava aula no FUCAM, que era o escritório modelo da Cândido Mendes. E dava aula aos sábados para os alunos que não tinham a possibilidade de fazer estágio durante a semana. E aí eu perguntei a ele, professor, eu posso acompanhar seu estágio no sábado? Não era a obrigação mínima. Eu não tinha essa obrigação de assistir a aula sábado. Ele falou, lógico, pode vir assistir. Aí eu fui. E aí gostei. E aí ele me convidou para fazer um estágio informal no escritório dele, lá no FUCAM. E aí foi onde eu tive o gosto de acompanhar nas audiências. E aí, tanto é que na prova, na segunda fase da OAB, do exame de ordem, caiu uma apelação. O doutor, como criminalista, sabe? Aí eu apresentei a petição, a apelação na primeira instância. Aí pedi para apresentar as razões na segunda instância. Então, fiz uma... Isso fruto do meu estágio que eu fazia. E aí, sim, gostava bastante. A gente fazia as audiências. Ele era um advogado criminalista muito aquerrito. Discutia os pontos juízes e queria as testemunhas com muito afim. Isso foi no ano de 2006 ainda? Não. Em 2006, eu fiz o exame de ordem, mas eu não podia advogar porque foi aprovado porque eu precisava terminar a graduação em dezembro. Tinha a vidação ainda, né? Não poderia fazer no último ano. É, não podia. Aí eu te esperei até dezembro para fazer a conclusão do curso. Fizemos a colação de grau na secretaria em janeiro de 2007. Foi a partir de 2007 que eu já... Aí pegamos a carteira no início de 2007, da UAB, e aí isso a partir de 2007 foi que comecei essa experiência. Prova, então, o exame de ordem em direito penal. Direito penal. Interessante, doutor. E como que foi essa mudança de rumo do direito penal para o direito do trabalho? Foi em decorrência do teu trabalho no escritório sindical? Ou não? Não, penal não, não tinha. Eu gostava, quer dizer, até gosto do direito penal, mas... E aí, como eu trabalhava numa... na Federação dos Contradivistas nos Estados do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro e Rio de Janeiro e Rio de Janeiro e Bahia, a minha atividade era toda voltada para o direito do trabalho. Trabalhava contribuições, com acordos coletivos, convenções coletivas. Aí, quando eu já passei a assessorar a presidência, fazia as atas, fazia os editais, fazia os ofícios. Então, assim, foi daí, do meu trabalho, foi que eu tive o gosto pelo direito do trabalho, especialmente o direito sindical. Certo. E acabou mudando os rumos ali, né? Exatamente. Embora eu não advogasse na federação onde eu trabalhava. Logicamente, porque eu formado, ele sempre pedia minha opinião para determinados assuntos. Eu sempre acabava fazendo alguma coisa de direito do trabalho, especialmente direito sindical, que é uma área que eu gosto muito. Mas também, lá no fundo, ainda tem, acho que um criminalista aqui dentro ainda. Interessante. Interessante, mas a mudança de direito penal para o direito do trabalho é uma mudança bem brusca, né, doutor? Muito, muito, muito. E é curioso que eu não gostava do direito do trabalho. Eu achava o direito do trabalho muito complicado. Eu achava que jamais eu ia saber fazer um recurso ordinário. Eu achava aqueles requisitos intrínsecos, extrínsecos. Aquilo era muito complicado. Eu gostava mesmo do direito penal, as operações, recurso de sentido estrito, pedido de absolvição, inquérito, notícia de crime. Era a área que eu gostava. Mas eu fui direcionado nessas instâncias da vida para direito do trabalho e direito sindical. Tem um outro ponto aí que foi o seguinte. Em 2013, eu trabalhava lá na federação, não advogava, advogava nas horas vagas, mas era muito difícil porque eu tinha horário. Eu entrava nove, saía, não tinha hora para sair. Então, não tinha tempo para advogar. E aí, em 2013, eu recebi um convite no seguinte sentido. Olha, você vai trabalhar no contencioso trabalhista de um sindicato, sindicato de trabalhadores autônomos do comércio, e você vai trabalhar em sistema de plantão, que você vai trabalhar dois, três dias, o salário era maior, e as condições, eu falei, é tudo o que eu queria. Eu vou ter um tempo, vou ficar no direito de trabalho e vou ter um tempo livre para advogar. Então, é isso que eu quero. Então, foi a partir daí que eu efetivamente comecei a ter contato com o direito de trabalho. Aí, eu recebia os reclamantes, fazia análise das reclamações, das homologações, ver se era o caso de entrar com reclamação trabalhista, se era, se não era. Logo, claro, com muita insegurança logo no início, mas aí eu fui pegando, aí nesse tempo eu fui pegando o gosto, aí depois fui para a área sindical, que o direito de trabalho tem duas, direito de trabalho e tem o direito sindical, que trata das ações coletivas, que trata dos acordos, convenções coletivas, essa área, e o contato com as empresas, e aí foi uma área que também eu gosto muito, e a área que hoje também atuo. Eu hoje não atuo muito no direito penal, um caso ou outro, alguma consulta, alguma coisa, porque como eu não dava, não deu para eu conciliar, por enquanto, eu me dediquei mais ao direito de trabalho. Perfeito, bem interessante, doutor. Doutor, me diz uma coisa, doutor, na época que o doutor fez o exame de hora, o doutor exerceu ali a advocacia na área criminal? Não. Não. Não chegou a exercer? Não. Eu acompanhava, eu tive um caso que o professor falou o seguinte, olha, tem esse caso aqui que eu vou te, vou dar para você, para você começar. Era um desacato. A cliente aqui no Rio, estava na Zona Sul, e aí ela, um namorado, uma certa rua, e aí a polícia deu o sinal para parar. E aí ela não parou, seguiu, e aí a polícia fez a interceptação, aquela coisa, para, armado, contando armas, aí ela disse, como é que eu ia parar para vocês, se eu não sei se vocês eram policiais ou se vocês eram bandidos. E aí o policial disse que entendeu isso como um desacato e ela foi atual para o desacato. Não fez a transação do artigo 89 e aí quando eu peguei já estava na outra fase, mas aí eu consegui levar para a prescrição, interpondo vários recursos, levei até o STF, aí ela foi utilizada pela prescrição. Um dos casos que eu trabalhei mais efetivamente, mas nunca trabalhei muito com direito penal, efetivamente. esse caso que o doutor mencionou, se recorda de algum caso curioso que o doutor tenha patrocinado na área criminal, na área trabalhista, que o doutor é o forte do doutor? Tem. Na área criminal teve alguns casos lá pelo escritório modelo da Faculdade do Mente e às vezes até os juízes nomeavam o advogado do escritório modelo como advogado da Tico. E aí a gente ia junto para aprender. E um dos casos que nós atendemos lá foi o caso daquele médico da seleção brasileira, Lígio Toledo. E aí foi um caso bem emblemático. O professor nunca gostou muito de mídia. Como é que foi o caso? Rapidamente. Ele era 31 de dezembro, ele estava indo de um local para outro e aí dois garotos estavam expostos a fazer um assalto. Aí abordaram aquele carro que ele não sabia quem era, se não for ver, numa moto e o filho do Lígio Toledo que estava dirigindo o carro não parou. Jogou o carro em cima das motos e ficou presa debaixo das rodas e aí o outro garoto efetou disparos que atingiram as vítimas. E aí deu bastante repercussão mas o professor nunca quis ir lá em previsto ele era muito discreto. Esse foi um caso que marcou. Na área trabalhista tem vários casos eu gosto muito das ações coletivas principalmente no sindicato que era terceirizado e aí nós tínhamos vários embates como empresas como Petrobras e outras mais então tem boas lembranças. Tem algum caso específico do que eu se recorde? Caso curioso da área do trabalho? O doutor possa falar também, obviamente? É, porque tem casos que... não são possíveis, né? É, no caso do segredo. Olha, doutor, teve sim, tem um caso curioso que foi uma gestante que me procurou, ela tinha o contrato de trabalho temporário, ela engravidou durante o contrato temporário para ser terminado. E aí ela me avisou ao gerente como é que ficava a questão que ela estava gestante, ela era uma pessoa bem esclarecida, ela sabia que tinha direito à estabilidade, ou a garantia para o valor do emprego. Ela falou, não, não tem problema não. E aí entramos com uma reclamação, ela foi dispensada, entramos com a reclamação, conseguimos a reintegração. E aí houve uma mudança de juiz, aí entrou mais uma outra juíza que revogou a eliminada reintegração. Teve uma outra juíza, uma terceira juíza que determinou a reintegração. E aí esse caso é curioso porque enquanto estava tramitando, aí ela perdeu o bebê, perdeu o bebê, o processo começou a tramitar, aí ela me procurou e falou, você não sabe, tem uma novidade para você. Falei, então foi, eu estou gestante de novo. Falei, como assim? É, vou fazer o teste e estou gestante de novo. E aí, como aquele processo anterior ainda não havia terminado, e eu entendi, a minha tese era que o contrato temporário o prazo determinado anterior, com a garantia de emprego, ele tinha se transformado em um contrato por prazo indeterminado, estava se prorrogado. Como ela engravidou durante a prorrogação do primeiro contrato, eu ajuizei uma outra ação pedindo a garantir a estabilidade em razão da segunda gestação. Olha que curioso. Consegui a reintegração, mas para o meu azar, o TST entende de que a gestante em contrato por prazo determinado não tem direito a garantia provisória do emprego. E aí, reformou as duas decisões. Então, esse foi um caso curioso. Um caso curioso. Muito, bastante curioso. Doutor, diz uma coisa, como que foi a tua entrada, claro, depois da aprovação do exame de ordem, do efetivo exercício da advocacia, eu gostaria de saber do senhor o seguinte, o que foi a tua entrada no sistema OB? Pronto. Desempenho dos cargos dentro da ordem? Como que foi? Eu, quando eu cheguei do Maranhão aqui, eu, no ensino médio, eu me envolvi na organização do Grêmio, que é no estudantil, colégio. E, em razão dessa militância estudantil, tinha um amigo que, ele era da Juventude Socialista do PDT, do Brizola. Aí ele falou, olha, eu sou da J... é chamada JTS. Olha, eu sou da JS, do PDT. Você não quer entrar para a JS PDT? Não, o que é isso? Não, é a juventude do PDT, do Brizola, a gente se organiza, é muito legal. Então, eu falei, tá, eu vou, vou ver para ver como é que é. E aí fui, gostei, acabei me filiando. E aí, foi uma época, assim, muito profita, eu gostava muito das campanhas. Na época, o Brizola ainda era vivo, mas eu não tinha, ainda naquela época, a dimensão de quem era o Brizola, aquela liderança, mas eu convivia com ele na juventude. E aí, todo mundo vai crescendo, vai se encaminhando. Um dos meus amigos, daquela época de militância da juventude do PDT, ele fez advocacia, se formou, ele foi convidado, chegou a ser o secretário-geral da UAB Federal, acho que na gestão do doutor Carlos Lamarck, salvo engano. E ele foi, ele foi conselheiro federal, pela chapa aqui do Rio, chegou a ser secretário-geral da gestão do doutor Carlos Lamarck, salvo engano, e aí um dia ele me convidou a falar, eu gostaria de indicar algumas pessoas para ser conselheiro na UAB. Eu gostaria de ter pensado em você, gostaria de saber o que você gostaria. Mas foi ótimo, quero sim, então você me manda aqui as informações e eu vou fazer a indicação. Isso era na época da campanha, isso é 2012, 2012. Uns dias atrás. É, e aí o candidato na época era doutor Filipe Santa Cruz, tempo depois veio a ser o nosso presidente do Conselho Federal. E aí ele me engajei na campanha, doutor Filipe Santa Cruz, todos os atos, todos os atos da campanha, quase todos, que eram o que era, participando efetivamente, e doutor Filipe Santa Cruz foi eleito presidente da UAB, 2013, 2018, 2013, 2014, 2013, 2015. É 13, 14, 15, 2015. Foi eleito conselheiro. Olha, adorei. Aí participei da primeira câmara especializada, participava do tribunal de ética, fazia julgamento. E aquilo eu fui pegando o gosto e gostava muito. Era muito, um conselheiro muito participativo. E aí veio a reeleição doutor Filipe Santa Cruz, sempre muito disputado, o cargo do conselheiro, até não achava que me indicou. Ele chegou em determinado momento e disse, eu não tenho mais nenhuma perspectiva no sistema OAB, eu não tenho pretensão de ser presidente e eu estou me retirando. Ele hoje é professor de direito funcional da UF, é o Claudio Pereira de Filosoamento. Eu estou me retirando do sistema, mas você, se você quiser ficar, segue, segue a vida. Tá bom. E aí sempre que há algumas questões, eu sempre consulto. Eu falei, olha, está acontecendo isso, o que eu faço? Eu sigo essa corrente, olha, você faz o que você quiser. E aí passei a ocupar os espaços, ser conselheiro, participar das comissões, onde eu estou até hoje. Certo. E como que foi a tua primeira experiência, doutor, como conselheiro suplente da Seccional do Rio de Janeiro? Veja que o doutor foi conselheiro suplente na gestão de 2013, 2015, né? Isso, dois mandatos. Nos dois mandatos do presidente Filipe Santa Cruz, eu fui conselheiro suplente. Aqui é o seguinte, são 80 conselheiros efetivos e 80 conselheiros suplentes. Um número bem elevado, né? Muito. Só que tem um problema, dificilmente se consegue ir a quórum, porque a maioria não participa. Bota o nome lá para ser conselheiro, mas não participa. E eu sempre fiz um sacrifício de estar presente em todas as sessões. em todos os momentos eu fui um conselheiro muito afetivo, porque só faltava quando não realmente conseguia desmarcar os compromissos. E aí, com isso, com a minha participação efetiva, eu passei a ser conhecido e ter uma atuação pela minha efetividade. E aí, a partir daí, surgiram vários convites para eu ocupar os espaços que eu ocupo hoje. E como que era o desempenho quando o doutor assumiu como conselheiro suplente? O doutor participava das deliberações com frequência? Como que era? Participava. Aqui, o conselho pleno se reúne duas vezes por mês, de 15 dias. E aí, como eu sempre fui muito, digamos assim, apoio, muito voluntarioso, na primeira gestão eu participava do conselho pleno, mesmo como suplente, porque, assim, não há diferença. Na hora de votar, não existe diferença entre suplente e efetivo. Então, eu achava isso uma delícia, porque eu, com a ausência dos efetivos e também dos suplentes... Obviamente, quando tem a ausência do efetivo que o suplente substitui. Só no caso da votação para o quinto. É, mas assim, se acontecesse os 80 efetivos presentes, eu não votaria, porque... Mas isso nunca acontece. Então, eu acabava sempre votando, porque os efetivos sempre faltavam. Eu participava, então, da primeira câmara especializada, que é uma câmara revisora da concessão e negação dos registros. É uma turma repressal para concessão ou não de registros da carteira. Eu participava do TED, da cama, de uma turma e também do pleno. E isso fazia... Teve uma época que eu cheguei a ter mais de 150 processos para relatar. Do TED? Do TED. Na época, tinha um acervo enorme de processos atrasados. Hoje, o acervo está bem reduzido. Na época, tinha 16 mil o processo no acervo. Hoje, está em torno de 4, 5 mil processos. Tem muita demanda aqui. Um número bem levante. E, na época, também, o que não tem hoje, o conselheiro, ele era sorteado para relatar o processo. Ele tinha que fazer a instrução e tinha que fazer dar o voto. Hoje, tem uma turma especializada só de instrução. Então, a turma recebe o processo, faz a instrução toda, faz um paiperseto preliminar, indicando o que o relator, o instrutor entende daquele caso e vai para o relator votante, que vai dar o seu parecer final, concordando ou não com o parecer preliminar. Entendi. Bem complexo. E como que a atuação, claro, compreendo a questão do sigilo dos processos éticos profissionais, como que a atuação, doutor? Nessa primeira atuação do doutor, no TED, qual que era o cargo que o doutor ocupava lá? Eu era relator, relator, era membro da segunda turma. De instrução? Não, na época, em 2013, nos dois mandatos, eu fazia tudo, na época fazia tudo, essa questão da... Não tinha essa divisão? Não, você recebia o processo, você tinha que examinar tudo, prova, fazer audiência, fazer requisição, você fazia toda a instrução e, ao final, dava o seu voto, o que dava muito mais trabalho. E isso você faz sem estrutura nenhuma, você não tem nenhuma subvenção, nenhuma ajuda, não tem nada da OAB, você é voluntário mesmo. Um caso, assim, emblemático dos dois primeiros mandatos foi que uma senhora teve a sua carteira, uma decisão de suspensão da sua carteira, uma decisão do preso do maturro. E aí, esse processo, uma decisão liminar, uma suspensão. E aí, veio, ela entrou com uma cautelar que foi distribuída para mim. Realmente, a situação dela era meio complicada, e ela estava, falou, olha, ela pediu uma audiência, eu a recebi, ela disse, olha, do jeito que está, eu não posso trabalhar para receber, receber umas honoragens para poder pagar por causa de louco de tratamento. E aí, eu sei que eu dei uma liminar determinando a entrega da carteira dela por um determinado período, foi desenvolvida a carteira para ela, mas aí, no mérito, depois eu tive que recassar a liminar porque, realmente, eu vi depois que realmente não tinha como manter a carteira com ela. É um caso bem emblemático, realmente. bem, bem mais. Atualmente, doutor, participa do TED como membro julgador. Sim. Essa turma é de instrução ou de julgamento? Só de julgamento. Só de julgamento. Só de julgamento. E como que é a atuação nessa turma, décima turma, né, doutor? Isso, exatamente, a décima turma. Hoje, está bem mais tranquilo, bem menos processos, o acervo está muito baixo, a gente se reunir às segundas-feiras. Hoje, atualmente, eu já tive 150 processos, hoje eu estou com 11 processos, já fiz 5 ou 6 votos, eu tenho que estar uns 5 ou 6 aqui ainda para examinar. Hoje, está bem mais tranquilo. Está, bem reduzido. E está bem tranquilo que o presidente lá teve uma atuação forte, teve mutirão para reduzir o acervo. São quantas turmas julgadores do TED da seccionadora de janeiro? São 10 turmas, tem uma turma especial que é a que julga a representação entre advogado e advogado, entre advogados. São 10 turmas, tem uma turma de julgamento, né? De julgamento, 10 turmas de julgamento, tem a turma especial de instrução, que não julga, e tem uma turma de deutologia que julga os processos de representação de advogado contra advogado. Entendi. Agora, o que o doutor é considerado efetivo da seccional do Rio de Janeiro para essa gestão de 2024 sobre a presidência do doutor Luciano Bandeira? Como que é? Existe, tem alguma diferença da atuação como suplente na gestão do presidente Felipe Santa Cruz para essa gestão do doutor Luciano Bandeira? Ou não? A atuação... Não, não, a atuação é igual. Porque não... Assim, lá é um problema, não sei como é que é onde o doutor atua. É um problema ter coro. A única sessão onde tem coro é quando há votação para o quinto constitucional. Nesta sessão todos os efetivos comparecem, todos. E aí é muito difícil o suplente votar. Só que um ou outro falta, mas é muito difícil. Então, quando há eleição do quinto constitucional, nas outras sessões sempre há ausência. E aí os suplentes votam. Então, não há essa distinção entre no decorrer do ano nas demais sessões ordinárias, não há distinção. Doutor, a ação realmente, como o Conselho, provavelmente é uma responsabilidade extremamente elevada, né? Sim, sim. Nós já julgamos lá casos de repercussão nacional, por exemplo, aquele caso daquele procurador que estava advogando, naquela operação do Janot, um procurador que estava advogando, que pediu para, renunciou ao caso do procurador para ser advogado, aquela confusão, teve a prisão de um senador e aquilo veio aqui, bater aqui no Rio, porque ele tinha uma inscrição aqui e houve o julgamento da suspensão preventiva dele. Um caso bem emblemático. É, tem outros casos que a imprensa já divulgou, eu acredito que não estou aqui fazendo nenhuma inconfidência, foi o caso do deputado Roberto Jefferson, e por aí vai vários casos emblemáticos. Doutor, me diz uma coisa, existe uma, o doutor mencionou anteriormente a questão do quórum, nas deliberações do Conselho Seccional. Existe alguma sanção prevista no Regimento Interno da Seccional do Rio de Janeiro para essas ausências? Claro, presumo que há necessidade de justificativa da ausência. Tem, tem uma previsão de que o conselheiro que faltar a três seções consecutivas ou alternadas sem justificativa é motivo de exclusão. Tem até recente um conselheiro lá que sempre, em razão da ausência de presença dos conselheiros, ele sempre cobra o cumprimento desse artigo. Desse mandamento. Isso, mas assim, imagina, nunca vi ninguém, tem gente que foi eleito que nunca apareceu lá, mas nunca vi ninguém ser penalizado. É uma medida política, acho que o presidente, imagina, vou excluir um conselheiro, nunca, nunca vi, mas tem sim a penalidade prevista. Até porque é uma questão da chapa, no momento de... Sim, é uma questão política interna, imagino, excluir um conselheiro, vai criar um problema político para a gestão, e aí, acho que o presidente vem dentro da porta desse artigo. Doutor, vejo que o doutor é vice-presidente da Comissão de Igualdade Ancial, da OBI, da Subsissão, Mara Tijuca, né? Sim. Que estão em 2023, 2024. Como que é essa atuação do doutor? na qualidade de vice-presidente. Doutor, atua? Atuo. Ah, eu entendo que o cargo ali de vice-presidente não é o cargo de presidente, né? Isso que eu quero saber da sua atuação na comissão. Eu, assim, essas, eu tenho, assim, várias atuações, várias condições. Eu até estou chegando à conclusão agora, de semana, que eu vou ter que me afastar de algumas atividades, porque eu preciso ter mais tranquilidade para escrever a minha dissertação. E eu estou percebendo, como o doutor viu, que é humanamente impossível eu participar dos eventos e reuniões, dos eventos, todas essas comissões, comissão de consumidor, direito do trabalho, direito sindical, TED, conselho pleno, conselho da turma, IAB, comissão de direito de trabalho, direito sindical, TEVEMB, mentoria, prerrogativa. Doutor, você sabia, eu dou plantão na prerrogativa. Eu sou, quando eu assumo, eu participo no dia lá da... Mas que o doutor é delegado, né? Eu sou de prerrogativa. Eu sou delegado de prerrogativa. Aí, no dia que eu fui fazer o curso, a secretária falou, olhou para mim assim, o senhor por aqui? Sim, o senhor vai ter tempo para fazer plantão? Ela falou aí, sim, vou fazer. Ela olhou assim, falou, isso aí não vai dar conta. mas eu tenho cumprido do meus plantões e sempre que eu assumo uma tarefa, eu faço o máximo para cumprir. Esse cargo do vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Barra é um cargo muito tranquilo porque a minha presidente, Sueli, que é a nossa, que é a diretora também da nossa instituição, ela é uma pessoa muito, mas muito ativa. Então, eu fico muito tranquilo porque ela faz tudo. Ela só me delega algumas... Ela é muito ativa, por exemplo, agora há pouco eu já vi que ela marcou uma reunião virtual para amanhã, 10 horas, estava consultando quem pedia. Ontem nós já estávamos lá na sessão da OAB, na entrega da medalha Tiradentes para o secretário-geral da OAB, aí saímos de lá já quase 10 horas da noite, fomos num outro evento na Câmara Municipal onde a mãe da Marielle estava recebendo uma outra comenda, nós passamos lá e eu já falei, olha, tenho que ir embora porque... E aí hoje de manhã já teve um outro evento da Comissão de Direito do Consumidor no Tribunal de Justiça com razão da Semana do Consumidor, então assim, eu vou ter que dar uma parada, pedir um tempo para eu me dedicar à questão acadêmica para eu me organizar e voltar depois, porque senão eu não vou conseguir dar conta. Humanamente possível. É, então essa atuação na Comissão de Igualdade Racial da OAB Barra que é uma comissão muito ativa não me requer muito tempo porque a presidente tem uma equipe lá muito boa, muito coesa, engajada, muito, muito engajada. Doutor, aproveitando que o doutor tenha entrado na seara das prerrogativas, prerrogativas numa temática de suma relevância para nós advogados, Sim, sim. Doutor, como delegado da Comissão de Prerrogativas e Seccional do Rio de Janeiro, o que é o desempenho da sua função? Aqui, eu costumo perguntar aqui ao presidente o que ele fez, porque ele conseguiu trazer um número enorme de delegados, pessoas abnegadas que se dedicam para o presidente da comissão ou para o presidente da Seccional? De prerrogativa, de prerrogativa. Ele é o tesoureiro da Seccional e é presidente da comissão de prerrogativa. E ele dividiu e isso facilitou muito. Ele tem uma coordenação de juizados especiais da capital, tem uma coordenação de juizados especiais do interior, ele tem um coordenador da SEAP, que é da execução penal, da polícia penal, ele tem um coordenador junto à polícia federal, ele tem um coordenador junto à polícia civil. mas se excusa pela interrupção, quem que é o presidente da comissão de prerrogativas? Ele é Seccional? Marcelo Oliveira. doutor Marcelo Oliveira. Doutor Marcelo Oliveira. Pois não, pode continuar. Então ele fez essa divisão e criou as coordenações. E ele também criou aqui, inclusive, está sendo referência para o Conselho Federal, uma escola de prerrogativa. Tem um instituto com tudo organizado, uma escola de prerrogativa. A pessoa só pode ser delegada após passar pelo curso de formação de prerrogativa. de formação de delegado de prerrogativa. E aí, a minha atuação é de acordo com a sua área de geográfica, não é com a sua área de profissional. Eu, por exemplo, eu faço um plantão no Fórum da Capital, do TJ. Uma vez por mês são escolhidos quatro delegados, de 10 às 14, e o outro grupo pega das 14 às 18, 18 horas. Essa atuação de quatro delegados é uma atuação em conjunto, doutor? É, em conjunto. É, assim, é para evitar que... Você tem um que falta, um que tem algum problema, então, para evitar que coloque dois, aí os dois faltem. Então, bota quatro para ter sempre alguém lá presente. E esses quatro, normalmente, coloco dois mais experientes e dois com menos experiência para fazer essa troca de experiências, de aprendizado. Essa é a coalizão ali, né? Isso. Doutor, o teu cargo, o doutor, como delegado da Comissão de Prerrogativas, presumo que seja uma comissão estadual, né? Conhecida seccional. Sim. Essa divisão geográfica da tua atuação, ela é feita pela própria seccional? Pela própria seccional. Entendi. Quando você faz o curso, você coloca lá qual é a sua área geográfica e da sua residência. Para evitar que coloque o delegado para fazer o plantão distante da sua residência. Como eu moro próximo do centro, e aí minha área de atuação, meu plantão, é no... No polo da capital. Delegados de comissões da subseção, doutor, aí na seccional do Rio? Como que acontece essa atuação do delegado da seccional com o delegado da subseção? Todos têm que fazer o curso e existe a coordenação que ela fica em contato com a coordenação da subseção. Eu vou dar um exemplo aqui de Niterói, que é uma cidade aqui da região metropolitana. O coordenador da área da Polícia Federal de Niterói, que tem lá sobre a sua coordenação, os delegados, tem um coordenador e tem os delegados. Eles ficam em contato com o coordenador aqui da seccional que atua na mesma área. Então, qualquer problema, há esse contato pelo grupo de WhatsApp imediatamente, além de reuniões permanentes de aperfeiçoamento. Entre a seccional e a subseção. Exatamente. Mas essa atuação nas prerrogativas é uma atuação em conjunto com os delegados da seccional? É em conjunto. Às vezes, o delegado lá de Niterói está com algum problema que não consegue resolver, ele imediatamente faz a comunicação com o seu coordenador aqui da capital. E, assim, também, teve agora recentemente um problema lá com um colega. Foi uma delegação daqui da seccional do Rio para Niterói para prestar auxílio. Então, é essa troca também da atuação conjunta. Como que o doutor, como delegado da Comissão de Prerrogativas da seccional do Rio de Janeiro, vislumbra a importância das prerrogativas profissionais do doutor? Eu acho que, sem as prerrogativas, nós, às vezes, não temos condições de desenvolver a nossa atividade. É fundamental a garantia e o respeito às prerrogativas dos advogados para que ele possa desempenhar bem o seu papel. Por exemplo, mais uma delegacia. Muitas vezes, o senhor, que é criminalista, sabe muito bem, chega lá, o que acontece? Ah, eu vim aqui olhar o inquérito do cliente X, do José. Ah, o inquérito está com o inspetor Matheus e ele não está hoje e o armário dele está trancado. E aí, volte no dia do plantão dele, isso aqui acontece muito. Ah, às vezes vai, olha, nega acesso, olha, não tem acesso ao inquérito. mas a nossa formação de prerrogativo, principalmente agora na gestão do doutor Marcelo, tem desenvolvido um contato permanente com essas autoridades, com a chefia, para reunião com a chefia da Polícia Civil, reunião permanente com a chefia da CEAP, que é a Secretaria de Polícia Penicentiária, para resolver esses problemas. Uma experiência que nós estamos tendo aqui é a transformação dos inquéritos eletrônicos. não sei como é aí na área que o doutor atua no seu estado, mas aqui a gente está bem avançado. Aí no estado era um processamento físico, doutor? Eram físicos, os inquéritos eram físicos. E quando que foi? A partir do ano passado, no início do ano passado, já está na fase final de implantação, não está 100% ainda, mas já está bem adiantado. Entendi. É, no Paraná é tudo eletrônico a tramitação dos inquéritos policiais. E a questão de respeito às prerrogativas, sempre tem, os delegados autoritários, os juízes autoritários, os desembargadores autoritários. E aqui, assim, é bom fazer um recorte que o doutor também deve ter isso aí. Sempre que há a violação à prerrogativa, é aberto um processo de desagrado constitucional, que é feito no pleno e é dado devido o processo legal para a defesa ao agressor, violador. e o voto do desagravo se transforma no documento e o nome do violador vai para o cadastro dos violadores, para que, quando ele, por caso, quiser requerer, vamos consultar o cadastro, que é fica no Conselho Federal, e vamos abrir um incidente de idoneidade para ele não ingressar nos quadros da UAB, da advocacia, porque como é que uma pessoa que viola as prerrogativas e vem depois e vem fazer, isso é muito comum, depois tem um juiz violador de prerrogativa, depois se aposenta e vem advogar, sem sequer passar pelo exame de ordem, e aí vai dividir a bancada conosco, isso é que está evitando. A importância desse cadastro é de suma relevância. É, é de suma relevância, com certeza absoluta. Doutor, como delegado da Comissão de Prerrogativas, o doutor me informou, o doutor atua bastante in loco, mas o doutor participa também dos desagravos dentro do Estado? Participo. Os desagravos, antes, eles eram realizados na segunda turma especial, segunda câmara especializada, e aí houve uma decisão de que o desagravo fosse perante o conselho funcional, o conselho pleno. Então agora todos os desagravos são realizados perante o conselho. E essa semana, semana passada, teve um policial que fez uma violação de prerrogativa no município, e aí surgiu uma... Só para compreender, a autorização para o desagravo é feita pelo conselho pleno, é isso? Ou o próprio desagravo em si é realizado perante o conselho pleno? Perante o conselho, porque antigamente ele era feito todo perante à segunda câmara especializada. Abria-se o processo, sortiavam o que o doutor sabe, o relator, e ele dava o voto pelo desagravo. E aí, ia lá no dia, lia o relatório, o colega sentindo desagravado, e aquilo acabava ali na câmara e praticamente ninguém tomava conhecimento. Agora, o desagravo é feito no conselho pleno. E há uma sugestão para que ele seja feito, dependendo do caso, na frente do órgão onde o violador trabalha. No Paraná acontece dessa forma. É feita a deliberação pelo órgão competente da instituição. E o desagravo é feito inloco. O local da violação. Entendi. Aqui já aconteceram alguns casos. Aqui em frente do PRT, teve um caso de uma colega nossa que foi presa aqui, uma juíza alega em Caxias, o ato desagravo foi feito lá em frente do poro. Os casos de maior repercussão a gente faz inloco. Agora, os outros a gente faz internamente. Entendi. Realmente, as prerrogativas são de suma importância. São. O doutor também é delegado da Caixa de Assistência dos Advogados, excepcional do Rio de Janeiro. Sim. É uma equipe da gestão de 2022 a 2024. E é o presidente da Caixa de Assistência, doutor? É a doutora Marisa Gaudi. É a primeira mulher presidente da Caixa de Assistência dos Advogados aqui do Rio de Janeiro. Algo bastante histórico, né? Sim. É a primeira. Aqui, normalmente, quem era presidente acaba vindo para a direção da seccional. Na última gestão foi o doutor Marcelo Oliveira, depois ele foi sucedido pelo doutor Ricardo Menezes, que renunciou para tentar uma candidatura legislativa, e aí assumiu a doutora Marisa Gaudi, atual presidente. Certo. E como tem a atuação, doutor, como delegado da Caixa de Assistências Advogados da seccional do Rio de Janeiro? É uma atuação... O que aconteceu, doutor? Inicialmente, foi criado um grupo de trabalho com recorte racial para fazer uma... Ah, isso na gestão do doutor Ricardo Menezes. A doutora Marisa Gaudi assumiu e transformou os grupos de trabalho que existiam, que existiam vale, em delegados. A gente faz esse papel de fazer a intermediação entre a CAG e os colegas que precisam, necessitam de alguma assistência. Então, esse é o nosso papel como delegado. como nós ficamos aqui na capital e a sede da CAG é na capital, esse nosso trabalho às vezes o profissional vai direto na CAG, não precisa muito da nossa intermediação. No interior isso funciona mais, porque a CAG não tem representação em todos os municípios. Então, daí a necessidade da vez dos delegados fazer esse papel de intermediação. há um delegado da subseção no interior do estado ou cada delegado está ligado à seccional, doutor? Não, cada subseção tem o seu delegado, pelo menos um. Tá, mas quem é indicado pela subseção para compor a caixa que é estadual, né? Não, ele é da subseção, ele trabalha na subseção e ele é nomeado pela presidente da CAG. Não sei se eu consegui entender. Ele é um representante da CAG na subseção. Ele é que recebe as demandas, ele é que faz a representação. Mas a indicação dele para a presidência não parte da subseção? Não, é da subseção. Ah, tá, a subseção indica para a presidência da caixa. Isso, exatamente. E aí a presidência faz a nomeação. É que a assistência também é um órgão do sistema de sujeito. É importante, é. No tempo da pandemia, vários colegas passando necessidade aqui. Houve uma demanda muito grande, doutor. Muito, muito grande, muito grande. Também na época que houve aquele temporal lá em Petrópolis, houve uma campanha aqui de arrecadação de alimentos, eu lembro de toneladas e toneladas de alimentos. O AB sempre fazendo a diferença, né? É, é verdade. Doutor, em relação ao mestrado, vejo que o doutor é mestrando em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, uma importante instituição. O que que fez com que o doutor resolvesse ir para a pós-graduação em estrito-senso para o mestrado, claro? Doutor, e é professor ou não? Então, eu já, aquele professor que me inseriu no direito penal, ele me chamou para eu dar aula lá no escritório modelo. virar um período, mas a questão do mestrado é uma necessidade, um sonho que eu sempre tive de me aperfeiçoar, né? E ter uma melhor qualificação profissional. Então, foi nesse sentido, aperfeiçoar e me qualificar. E, claro, agregar conhecimento. E durante o primeiro período, o primeiro ano, eu tive a oportunidade de fazer estágio, estágio docente. e eu gostei muito. Talvez, após a conclusão do mestrado, eu possa ingressar na área da, ser um professor da aula, algo nesse sentido. Despertou o interesse pela docência. Sim, sim, sim. É uma área bem interessante. Presumo que o doutor queira lecionar em jeito do trabalho, né? Sem dúvida nenhuma. Talvez sim, talvez sim. Mas, olha, o direito penal é muito intentador. aqui dentro e tenho ainda uma grande admiração. Eu não esqueci, não. Continue aí. A minha monografia foi sobre os direitos fundamentais do condenado. E aí, onde eu discuti se os efeitos da sentença tiravam também o direito da cidadania, que é só essa questão. Direito ao voto, se os efeitos da sentença também do que é criminalista. E aí, eu discorri sobre esse tema bem interessante. Sem dúvida. doutor, também é, como já se lentei no início da sua conversa, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB. 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 O importante instituto, né? É. Doutor, ingressou no instituto quando, doutor? Eu ingressei no ano passado, 2022. Eu recebi o convite já há bastante tempo, mas eu fiquei, sabe, sempre adiando, porque o Instituto é uma casa muito tradicional, vai fazer 180 anos. A sede é no Rio? No Rio. Mas tem sede regionais, tem sede regionais. E tem, assim, uma espécie de delegados. Tem Brasília, tem no APOI, tem São Paulo, tem no Ceará, tem no Sergipe, tem algumas... Os delegados também representam e eu entrei no início do ano passado, foi 2022, foi 2022 que eu ingressei. E como que foi o ingresso do doutor no Instituto dos Advogados Brasileiros? Com essa militância minha no sistema OAB e entre o IAB e a OAB há uma atuação muito conjunta. De longa data. Exatamente. E aí, sempre que havia os eventos, os conselheiros participavam e vice-versa. Muitos diretores membros do IAB são conselheiros da seccional. E aí, o convite surgiu naturalmente. O doutor também é... O Cus, não. Pode continuar, Doutor. É um órgão acadêmico muito respeitado, formado por acadêmicos, juristas, ministros do Brasil, e do exterior. Então, esse é um espaço de debate eminentemente acadêmico. E aí, como é que ele funciona? Tem determinados assuntos. O conselheiro, o membro, faz a indicação para a sua comissão. Aquele tema, faz a indicação, desculpa, faz a indicação para o presidente, do IAB. O presidente submete ao plenário se aquele tema é pestinente ou não, se é importante ou não. Ele vai à votação. sendo considerado pestinente, é sosteado um relator para fazer um parecer, uma peça técnica, fundamentada sobre aquele determinado assunto. Volta, se for o caso, às vezes é, ele passa por várias comissões. Aqui o assunto é a fecha. Com a matéria que diga respeito ao direito penal, vai ao direito penal com o direito do trabalho, vai ao direito penal do trabalho. Então, semana passada, esta semana, nós participamos de uma reunião virtual híbrida da Comissão de Direito do Trabalho. Teve uma indicação que o tema é sobre a Comissão de Direito Nacional, Comissão de Direito do Trabalho, processo civil, que é sobre sustentação nos tribunais. É uma matéria bem abrangente. Sendo aprovado pelo plenário, esse parecer é encaminhado para as casas legislativas, para subsidiar os parlamentares, os presidentes, os deputados, os senadores, e se o caso da matéria está em julgamento, é encaminhado aos tribunais. Ou seja, o Instituto dos Advogados Brasileiros tem uma importância significativa nas instituições públicas e também no processo legislativo em si. É muito respeitado, doutor. Tem muita gente. Chega a ser mais respeitado do que a própria OAB. Como que é a atuação das comissões do doutor que já mencionou anteriormente, como que é a atuação como membro permanente das comissões do IAB? A comissão se reúne... É parecida com a atuação das comissões da ordem? É, parecida. Se reúne, debate os assuntos, mas a manifestação da comissão é eminentemente toda forma de parecer, parecer e indicação. A indicação é o início da discussão de uma matéria, que ela pode nascer na comissão, nasce de um debate na comissão, é encaminhada ao presidente, o presidente sorteia o membro daquela comissão de onde saiu originalmente a indicação e ele faz um parecer. Geralmente, são verdadeiras teses jurídicas, porque os membros são todos muito qualificados. Irão subsidiar as deliberações, né? Muito, muito. O doutor também é coordenador da comissão de reparação da escravidão negra no Brasil. da OAB barra da Tijuca. Ah, tá. Ela é da OAB Subscrição barra da Tijuca. Isso. E como que é a tua atuação enquanto coordenador dessa comissão, doutor? Na verdade, essa... A minha presidente Elizabeth Barão, que foi também muito ativa, muito preparada, e, diferentemente da comissão de igualdade racial, essa comissão tem um viés mais de buscar a reparação através de algumas medidas, por exemplo, as cotas, através de estudos e forma de permitir que o negro se insira na sociedade de forma a reduzir essa desigualdade e esse racismo que a gente tem, que nós temos no Brasil. Então, essa comissão tem esse viés de não se confundir com a igualdade, que é o combate do racismo mais diretamente, mas a reparação tem um outro papel de apoiar, debater, trazer ao debate assuntos para buscar reparação, ressaltar personalidades negras que foram importantes, trazer a público temas que estão afetam a toda população negras, sempre buscando não viés da reparação. entendi. E essa minha função coordenador tem o objetivo de buscar e comentar o debate de assuntos afetam essa comissão. Perfeito. Doutor, como sua defensora dos direitos humanos, o que é a importância, doutor, da proteção e da promoção dos direitos humanos do Brasil? Na ótica e na produtora? Eu, ultimamente, a gente no Brasil vive um paradoxo, né? No país, a gente está, do ponto de vista tecnológico, nós estamos já no 5G, das comunicações super avançadas, mas, por outro lado, nós ainda temos trabalho escravo, trabalho análogo a escravo, carvidão moderna, seja lá o nome que se queira dar, os direitos humanos se tornam cada dia mais fundamentais a divulgação e o conhecimento para que nós possamos combater todos os tipos de violação aos direitos humanos. E aí, eu quero fazer aqui um recorte muito pontual, que até está sendo fruto de um trabalho que eu estou fazendo, que nos últimos quatro anos houve um enorme retrocesso em relação aos direitos humanos em todas as áreas. Então, os direitos humanos hoje, no Brasil, principalmente, é fundamental. Eu costumo dizer que o primeiro direito humano fundamental é o direito ao trabalho. Claro, puxando a sardinha um pouco para a minha área da atuação, porque sem trabalho nesse sistema capitalista, a pessoa passa a ser um nada, não tem dignidade, não tem absolutamente, não vale absolutamente nada. Então, eu acho que um dos direitos fundamentais, um dos direitos humanos mais fundamentais é o direito ao trabalho. bastante importante, realmente. Doutor, finalizando a nossa entrevista, quero deixar a palavra aberta para o doutor para fazer as suas considerações finais, já agradecendo pela aceitação do convite para participar. Realmente é uma honra poder contar com a valorosa entrevista do nome do doutor. Quero deixar a palavra aberta para o doutor fazer as suas pontuações finais. Eu, primeiramente, queria agradecer a oportunidade desse bate-papo, agradecer muito a oportunidade. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem no tempo, coisas que eu não costumo fazer no dia a dia, mas o doutor muito habilidosamente conseguiu fazer uma viagem no tempo. Em algum momento até me emocionei, mas eu fiquei muito feliz em poder participar. Gostei muito desse nosso bate-papo. me coloco à disposição em outras oportunidades, caso seja necessário. Quero deixar aqui uma mensagem de esperança, uma mensagem de que nós possamos acreditar cada vez mais nos nossos potenciais, no nosso país, na nossa luta pelos direitos humanos, na luta pelo direito de trabalho, na defesa da prerrogativa dos advogados. Sem advogado, não há justiça. Sem advogada, não há justiça. Pelo combate da violência contra as mulheres, contra o racismo. Então, essas são bandeiras que nós devemos ter em mente diariamente na nossa abertura. doutor Matheus, muito grato pelo convite e pela oportunidade dessa conversa. Novamente, uma grande honra poder entrevistar o nome do doutor. Em sombra de dúvidas, uma entrevista que vai ficar na história. Com certeza, novamente, vou incomodar o doutor no sentido de solicitar-lhe mais uma entrevista. Foi uma bagagem enorme no mundo jurídico, no sistema OAB, tem muito a contribuir. A entrevista, na verdade, foi uma aula de vida, maturidade, experiência de vida mesmo e profissional e acadêmica. Sem sombras de dúvidas é de suma relevância. Com certeza, numa breve oportunidade, a maior brevidade possível, faremos uma nova entrevista. É sempre uma honra poder ouvir o nobre doutor. Então, agradeço novamente por ter aceitado o convite. Muito lisonjeado por ter participado dessa entrevista na difusão legal. Se o doutor quiser falar mais alguma coisa, a gente fica à vontade. Doutor, eu quero mais uma vez só agradecer essa oportunidade. O doutor pode ter certeza de uma admiração muito grande pela pessoa do doutor, pela sua personalidade, pela sua forma do trato, pela sua condução dos trabalhos. Vossa Excelência é uma liderança muito forte e tem um futuro brilhante pela frente, um profissional destacado, competente. Tenho muita admiração por vossa Excelência, pode ter certeza disso. Muito obrigado, doutor. E quem sabe, no futuro próximo, podemos gravar uma entrevista presencialmente, né? Sim, sim. É, quem sabe. Doutor, muito obrigado novamente e nos encontramos numa próxima oportunidade. Muito grato. Obrigado, doutor. Uma boa noite.